Alexandre Correia e Ana Rickman voltam a ser o assunto mais comentado no dia de hoje, por um motivo inusitado e surpreendente. Uma nova prova assustadora é encontrada e pode causar sérias consequências. A polícia federal encontrou o que era escondido no forro do teto da casa e se espanta ao ver o que tinha ali. As provas foram encaminhadas para a delegacia e o que poderá acontecer daqui pra frente é completamente brutal. Te conto todos os detalhes. Além disso, você verá que uma nova dívida milionária aparece e Ana Rickman e Alexandre Correia são processados. Porém, o mais curioso nessa história toda é o valor exorbitante da dívida. Ainda nesse vídeo você verá que Ana Rickman continua com a sua língua bem afiada e resolve mandar um recado ao vivo para o seu marido. Além disso, a loira revela mais um segredo que ninguém sabia sobre Alexandre. Você ficará sabendo de todos os detalhes nesse vídeo. Parece que a língua da apresentadora Ana Rickman continua mais afiada do que nunca. Tudo isso porque a apresentadora resolveu fazer um desabafo emocionante durante a primeira parte do Família Record, o amigo secreto da TV Record. Porém, nesse desabafo, muitos se surpreenderam com o que Ana Rickman disse sobre o seu ex-marido. Todos se surpreenderam ao perceber que a loira não tem papas na língua e muito menos medo do que pode acontecer com ela, apesar de estar falando tudo isso. Para vocês entenderem, era o amigo secreto da Record e a apresentadora foi tirada por César Filho no amigo secreto. César é companheiro dela no Hoje em Dia como apresentador. E nesse momento, quando ela recebeu seu presente, Ana não conteve as suas lágrimas. E claro, as emoções foram a flor da pele. E foi aí que Ana simplesmente resolveu falar tudo. Um desabafo muito grande. César entregou o presente para Ana Rickman e ao abrir, Ana ficou muito emocionada. O primeiro presente que ela recebeu foi um porta-retrato do quarteto de apresentadores do Hoje em Dia. Na sequência, a loira também foi surpreendida com uma bíblia e um colar em formato de cruz bastante bonito, cravejado em brilhantes com dois diamantes no pé. Nesse momento, Ana já estava chorando e muito. E após o breve discurso de César Filho, ela resolveu falar. Ana Rickman disse, abre aspas, Eu acho que esse movimento que eu vejo nesse presente, nessa joia, mostra muito o movimento da nossa vida. Você pode ter certeza de uma coisa. Hoje falo com muita tranquilidade que eu não tenho medo do futuro. Eu passei e ainda estou passando por uma série de novidades, mudanças, provações. E eu sou uma pessoa muito abençoada pelo fato de estar dentro dessa casa, de ter grandes amigos, de ter um lugar que eu posso dizer que quando eu preciso ser acolhida, eu sou por todos. Sou uma pessoa muito grata por isso. Tenho muita sorte. Sou abençoada. E 2024, tenho certeza de que vai ser um ano muito incrível. Fecha aspas. Ana ainda continuou agradecendo todos os seus amigos pelo apoio que ela vem recebendo durante essas semanas, logo após a agressão que ela sofreu do seu ex-marido. Ana continuou dizendo, abre aspas, Fecha aspas. Por fim, César Filho ainda deu pra Ana uma arte autoral de um artista brasileiro chamado Eduardo Cobra. Ana, em seguida, abraçou o César Filho e ficou muito emocionada. Veja agora alguns trechinhos desse momento muito bonito no Amigo Secreto da Record. Eu passei e estou passando ainda por uma série de novidades, mudanças, provações. E eu sou uma pessoa muito abençoada pelo fato de estar dentro dessa casa. Porém, nem só de momentos felizes e emocionantes tem vivido Ana Hickman. Infelizmente, mais uma dívida aparece. E a Ana está sendo cobrada por uma bagatela bem grande de dinheiro. Eu vou explicar essa história direitinho pra vocês. Para vocês entenderem, Ana Hickman e Alexandre Corrêa vão ser vítimas, ou melhor, sofrerão um novo embrólio judicial. De acordo com as informações do jornal O Globo, o empresário Gustavo Dantas Rocha foi à justiça contra o ex-casal para cobrar um empréstimo de R$ 318 mil, que foi feito para a empresa Hickman Serviços Limitada, onde a apresentadora e Alexandre Corrêa são sócios. Ainda segundo o colunista Anselmo Góes, do jornal O Globo, o empresário Gustavo Dantas Rocha disse não ter recebido um centavo do pagamento desse empréstimo que estava programado para acontecer ainda esse ano de 2023, como o que foi combinado com Ana Hickman e Alexandre Corrêa. Por não ter recebido um centavo sequer desse empréstimo, Gustavo resolveu então entrar com uma ação no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para tentar resolver esse problema. A dívida original, a dívida que foi feita lá atrás, era de R$ 318 mil, porém, de acordo com os juros, por não ter pago e tudo mais, o empresário está pedindo R$ 427 mil do ex-casal. Esse valor está já com juros aplicados e a correção monetária. O empresário ainda foi procurado pelo UOL Splash. Dantas acabou afirmando, por meio de sua defesa e de seus advogados, que não vai se pronunciar publicamente sobre tudo isso que está acontecendo. Porém, a equipe do empresário disse apenas essa frase, abre aspas, Pelo jeito, o próprio empresário não quer se manifestar e muito menos se envolver nessa briga do casal. Aparentemente, a única coisa que ele quer e que ele está exigindo de tudo isso é o seu pagamento, o seu dinheiro de volta. Ana Hickman e Alexandre Correia não se posicionaram sobre essa nova dívida que apareceu e também sobre a ação judicial, sobre o processo que eles vão acabar recebendo logo mais. Agora eu quero que você me diga, você acha que Ana Hickman sabia de todos esses empréstimos que estavam sendo feitos? Ou você acha que infelizmente a loira não tinha conhecimento de nada? Deixe o que você acha aqui embaixo nos comentários. E antes de ir embora, não se esqueça de clicar no botão de gostei e também de se inscrever no canal. Assim, o YouTube vai sempre te avisar quando sair um vídeo novo da vida dos famosos. E você ficará por dentro de todas as novidades. Até o próximo vídeo, pessoal! Tchau!